Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Bom 끼, tá bom, tô eu, eu acho, que você mais liado, foi certeza você vai perder, mas agora na câmera pra sua mãe você vai mandar um recado, pode até mandar, a CH vai te espancar de mim, eu sei que você não vai passar, eu quero ver se nesse beat no primeiro round você não vai ser uma fraude e vai me superar adulto, eu não tô brincando com você, agora eu te falo que te espanco na rinha, você vai perder é de dois a zero, não vai ter terceira, essa folhinha é minha, aê, você vai perder para o CH, o cara que tá sempre preparado, com conhecimento na mente pesado, conhecimento para o C em maiaco está semFormimo. Sempre amarracenado, por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho dessa ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou, Guido responde! É, eu não vou fazer essa rima, mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha do seu suporte Jogou na roda Jogou na sua roda Jogou na sua roda, Seagal Eu não vou nem tirar o grito com isso Vocês estão vendo a batalha para a câmera? É pra matar ou vai morrer? Calma aí, vamos tentar de novo É pra matar ou vai morrer? É pra matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo muda rima, mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já tá repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem dos dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei! Se você se anima de outra batalha Já sabia que isso que você ia fazer Da Atlântico onde rola o Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue! Eu adoro quando você rima Remeter no passado E sua história de fracassado Mais rápida que esforçado E ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois sei quanto você pode E você não é capaz Tomando pau até hoje Mas eu sei que você pode mais Pode mais Ele é meu aliado Demorou Pode ser um legado De um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz Depois cê fala comigo Eu tô aqui e permeia Vai falar nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante Roda no DF No RJ E leva o trato Roda no DF No RJ Pode crer Mas eu fiz em uma semana Cê demorou 4 meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei mas fiz com excelência O cara que faz com desleixo Demorei mas fiz com excelência A discussão Depois que cê tá treinando Eu tenho tudo na mão Não não Suave deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Ele tá lá Mas não consigo passar Dudu Então por que não dá Toda vez que nós achamos Você pode ou não voltar pra te parar Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou mudou Agora eu sou o favorito Bate de frente rapaz CH nesse ano Fez por merecer e trampou mais Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você recebeu todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho hein rapaziada Tamo junto é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo rapaziada Caralho Fofio tipo um mad Tipo isso é verdade Mas esse moleque se transforma em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transforma em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano Pois você perde a trilha E fica inseguro Pois não passa de perdida Pode ficar calma e sou escroto Não é chocolate Mas quando Dudu tá rimando Ninguém pega o caroto Então Você pode entrar na briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro Pogo Tem essa de Majin Bu Você marcou de besteira Sou eu Vubu Magro, cinza e com olheira Duvido sem pensar E agora Badu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Nidu É tipo olheira mano Mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itachamateraço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamo fote a Nestlé Bisnaga só você que pega Não treme Eu fazendo Eu fiz Anami Cê chamou de Sereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno Nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque Vem esse veio e fez Truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje parceiro Eu te deixo enganchocido Se passar programa de mágica Na Record Primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela Encontrar um pai visível Mas você não entende Ou seu mané Pois de rima meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o bruxo Preto de araque Pois quem tá ensinando truque É tudo mangraque Barulha babarulha Tudo bem meu mano Cê tá ligado Que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente o fundamento Que é do hip hop Então mano Cê não vai entendendo Por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós a gente manteve Então mano Não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até agradecer com você Mas antes de um meu lugar Cê tá ligado Achei que é a batalha É de sangue Por que não teve Não se eu fiz ali um ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack Ei Todo mundo sabe que eu sou daqui Mas não se retima pela merda que cê fala Amo Toda vez que eu olho no seu olho Você se perde todinho Quando eu olho no minha bala Hein Olha no meu olho e não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas Acho melhor botar a mão pra baixo Porque no final todo mundo Dá a mão pro capeta Ei Ei Sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda Cirandinha Do grito da batalha Aqui só te sá dedo Cala sua mão o canadeiro Me mando garanto que infelizmente A rima é mais do que mela Já que você é filhos de cozinheira Aproveita sua amiga e com sua panela Ooooooooh Na moral afete nesse frio Em questão de rimas Poxada na batalha É puxada em XMC formado na internet Mas quando eu tô no bicho Não é a toa Cê não aprendeu na sua casa Que não importa a gente vê Não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá Boa Ooooooooh E um subinho de cozinheira Que resposta Acho que você que cozinhou o comité E no final era bosta Tô de engasador Eu já faço aposta Por isso cê não se proclama Coincidência Panela pode ser de barro Mas presença não veio da lama Essa é a que você é louco Por isso pra mim você já é porco É, lama ou barro Você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador Ou uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha É o que importa é o que tem no prato Ooooooooh Mas não importa os ingredientes Eu trouxe o Melendron de Enche pra bater a provar Cala sua boca mano Eu tô ligado Infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap O importante não é isso É a rataria dominar a cozinha Ooooooooh Você não tem medo mano Na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei! Não! Sem tela azul Principalmente quando o bicho tá no bicho Eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato mas quero Ei! Olha no meu olho quando eu tiver rimando Cê não tá rimando com criança Você é bicho experiente E é por isso que o demônio tá te sugando Fraco Ooooooooh Aonde eu brigo Por isso da felicidade Da alegria Na base hoje aqui te brigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não apalou Batalha da Vila Só David Vila na base Me chama até de Matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me conclarear Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gan Seu meninos da Vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfaves Dominei a Vila Oh! Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Oh! Pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap Eu não sou o Sam Eu sou o S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco Nessa batalha Dudu então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa forma Na seletiva Eu fiz a zona Bato de frente Levo uma surra Oh! Deixa eu voltar Pessoal Não tem ideia boa Por isso O pessoal Quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah! Que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Oh! Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPV E também no CTV Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Mostra a sua melhor do estado Tomou uma surra Pela sua corona O chão cê ficou frustrado Oh! 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 Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Oh! Eu sei o meu problema Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda Oh! 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 Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa dinheiro nunca Defino rei Ou! O Rua! Pelo do dos MC que você é Elever Você tá cantando Uma rala Essa porra não Pô, né? Coroa Vulgo Visão Sem tanta marcar É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E corro é de ouro A minha de espinho Oh! Eu pai não tá entendendo O seu boné da Adidas Vermelho Jamais será o boné do Flamengo Oh! Eu te falo Por isso aqui você dá um teclino Quando é sim o César, meu professor Sou o capeta, o secretário Sinto em declino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão Se agar na face é ótimo no coração Cê é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho Que esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Eu conheço esse cara Fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal, sempre deixa o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas Fulgade E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixe nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir Aqui no canal Rimas Fulgade Tamo junto, é nóis, falou